Um laboratório de cocaína desarticulado pela polícia O esquema criminoso foi descoberto durante uma operação da Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado, a DEIC de Paraíso Foi realizada a ação policial visando desarticular um laboratório de entorpecentes onde eram refinados e produzidos os derivados de cocaína Na ação foram apreendidos em torno de 16 quilos, entre crack e cocaína cerca de 15 quilos de insumos de entorpecentes além de diversos equipamentos e maquinário utilizado no refino e na produção Com as investigações, os policiais civis da DEIC de Paraíso localizaram a residência no setor universitário onde funcionava esse laboratório para a preparação de entorpecentes Também foi apreendida uma arma de fogo calibre 9mm Estima-se que o prejuízo causado à criminalidade gira em torno de 500 mil reais O homem responsável por esse laboratório de drogas e pelos entorpecentes foi preso e autuado em flagrante delito e segue à disposição do Poder Judiciário Os objetos ilícitos foram apreendidos Para a polícia, a droga seria comercializada em Paraíso e outros municípios O homem de 32 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas porte de insumos destinados à preparação utilização de maquinário para a produção de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo